Música Olá, boa tarde. O repórter NBR está de volta com as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer deve sancionar hoje o projeto de lei da renegociação da dívida dos estados. O repórter Paulo La Sálvia tem as informações ao vivo lá do Palácio do Planalto. Oi, Paulo, boa tarde. Olá, Malu, boa tarde. Essa é a informação da Casa Civil da Presidência da República, que cuida dos aspectos jurídicos dos projetos de lei que chegam aqui ao Palácio do Planalto para sanção presidencial. Segundo a Casa Civil, o presidente Michel Temer deve sancionar o projeto de lei de renegociação da dívida dos estados com a União nesta quarta-feira e a sanção vai ser publicada no Diário Oficial da União de amanhã, quinta-feira. Malu? E, Paulo, como é que a lei vai funcionar? Olha, Malu, o projeto de lei é dividido em duas partes. A primeira parte vai ser sancionada integralmente pelo presidente Michel Temer. É aquela que trata da renegociação global da dívida dos estados com a União. Por meio dela, os pagamentos das parcelas mensais dos estados foram suspensas em julho e continuam suspensas até este mês de dezembro. A partir do mês que vem vão ser retomadas, mas as parcelas só voltam a ser cheias 100% do valor em julho de 2018. Essa negociação também alongou o pagamento da dívida dos estados à União em 20 anos. Essa parte vai ser sancionada pelo presidente Michel Temer. A segunda parte, o segundo capítulo do projeto que prevê o programa de recuperação fiscal vai ser vetado pelo presidente Michel Temer. Por meio dele, os estados mais endividados, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro, ficariam desobrigados de pagar as parcelas da dívida pública à União por três anos, 36 meses. Isso porque, quando o projeto foi aprovado na Câmara dos Deputados na semana passada, foram suprimidas as contrapartidas dos estados, como, por exemplo, promover reformas nos sistemas previdenciários estaduais, não fazer novas contratações ou mesmo dar reajustes aos servidores. No lugar do programa de recuperação fiscal, o Ministério da Fazenda vai começar a estudar uma alternativa a esses estados mais endividados, que, de qualquer forma, já estão contemplados com a renegociação global da dívida promovida neste ano. E daqui a pouco, aqui no Palácio do Planalto, Malu, está previsto um pronunciamento do porta-voz da presidência, Alexandre Parola. Eu volto com você no estúdio. Paulo, muito obrigada pelas suas informações ao vivo aí do Palácio do Planalto. E o Natal passou, mas muitos consumidores voltam às lojas para trocar presentes. Roupas e calçados são alguns dos produtos mais trocados. Saiba quais são os direitos do consumidor nessa hora. O Natal já passou, mas o movimento no comércio continua intenso. É que, depois da tradicional festa do fim de ano, tem muita gente querendo trocar os presentes. Acabei de trocar. Acabou de trocar? O que foi que a senhora trocou? O macacão. Comprei no sábado e não serviu para minha filha. Nós íamos trocar agora. Os cariocas contam como tem sido a troca dos produtos nas lojas. Já troquei muito porque a gente fica apertada. Fica pequena demais ou fica larga demais. Eu precisei trocar calça, às vezes. Eu não quis experimentar e a pessoa trocou. Quando não dá, eu sempre venho e troco e consigo, não há boa. A troca do produto é obrigatória quando ele apresenta problemas de qualidade. Em outros casos, o consumidor deve ficar atento às normas do estabelecimento, que podem variar entre as lojas. Se nós estamos falando de uma troca em que um produto não apresenta vícios, isso se trata de uma liberalidade do comerciante. Ou seja, esse comerciante pode não trocar. São as hipóteses, por exemplo, de um sapato que foi comprado e ficou apertado, de uma blusa que a cor não agradou. Então, isso trata de uma liberalidade. Exceto se esse comerciante, ele prometer fazer essa troca. Prometer por cartazes, prometer dentro do cupom fiscal. Aí, o que seria uma faculdade, vira uma obrigação. Mas, também existe uma outra hipótese de obrigação do comerciante de efetuar a troca. Seriam os produtos que apresentam vícios. O que seriam vícios? Seriam produtos que apresentam problemas, que afetam a qualidade daquele produto. Caso o produto volte a apresentar problemas, cabe ao consumidor decidir o que é melhor para ele. E pode pedir nova troca ou até ter o dinheiro de volta. E se o cliente ainda não se sentir bem atendido pelo estabelecimento, tenha quem recorrer. O produto pode procurar órgãos de proteção e defesa do consumidor, como os PROCONs de sua localidade. Ele, inclusive, pode tentar resolver seu problema dentro de uma plataforma virtual que a Secretaria Nacional do Consumidor lançou recentemente. Trata-se do consumidor.gov.br. É onde você pode inserir sua reclamação dentro de um fornecedor previamente cadastrado. Ele faz a reclamação e esse fornecedor tem um prazo de até 30 dias para dar uma solução ao problema ou, pelo menos, uma resposta. Mas, atenção! As regras mudam quando o produto é comprado pela internet. Ele tem sete dias para fazer qualquer ação, a troca ou devolução, porque ele tem o direito de se arrepender daquela compra. E a entrada de dólares no Brasil superou a saída de recursos no mês de dezembro. Até o dia 23, o fluxo cambial do país está positivo em 4 bilhões 990 milhões de dólares. Dados divulgados hoje pelo Banco Central mostram que, na semana que antecedeu o Natal, o país teve o maior ingresso líquido de dólares dos últimos 20 meses. Segundo o Banco Central, essa entrada de recursos se deve principalmente ao pagamento antecipado que empresas brasileiras receberam pelos produtos exportados. E nós ficamos por aqui. Voltamos às 6 horas com outras informações. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais. E continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.